Agora você vai aprender a fazer este delicioso bolo de laranja em 3 minutos. Para fazer então esse bolo de laranja, o que nós vamos precisar? Suco de laranja, ovos, fermento, açúcar, raspas de laranja, farinha e óleo de girassol da Suavit. Para a calda que a gente vai pôr em cima, a gente precisa de suco de laranja e açúcar de confeiteiro. Forno aquecido a 180 graus, a batedeira e o local aqui. Quer a receita completa? É só entrar neste link que está aqui ou na descrição do vídeo no YouTube. Então vamos lá, para começar, vamos pôr aqui a farinha, o açúcar, o suco de laranja, ovos, a raspa de uma laranja e o nosso óleo de girassol suave-te. Assim. Isso aqui agora eu vou bater até ficar bem homogenizado. Assim que estiver homogenizado, eu vou colocar o fermento e aí então eu mexo manualmente. ó, a massa já está bem batidinha, ó. Vamos colocar aqui agora então o fermento. Aí. E misturar bem misturadinho. Sempre o fermento por último, hein. E daqui eu vou informar na assadeira untada com manteiga e farinha, tá? Então daqui eu já vou pôr aqui, faltando aí assim, uns dois dedos para o topo da assadeira. Ó, estão vendo aí a altura, ó? Nessa altura tá bom, porque é um bolo que cresce bem, até já começou a borbulhar. Vamos lá para o forno. Bolo no forno. Vamos deixar no jeito a nossa calda, ó. Glaçúcar. Suco de laranja. Mexer. Bem mexidinho. E assim que o bolo sair do forno ainda quente, a gente coloca para colher no bolo essa calda. Ó, eu tirei do forno e com o nosso bolo ainda quente, eu pus a calda nele. Porque o que acontece? Quando você coloca a calda, né, com o glaçúcar nele ainda quente, a calda adere ao bolo. Ó, olha que delícia. E aí, ó, vamos cortar um pedaço para a gente ver que cara ele tá aqui. Ó, que delícia. Fumegando, fofinho. Mais uma. Ó, mais uma para fumegar de novo. Hã? Ó, fumegante, ó. Fofinho. Para fazer esse nosso bolo de laranja, a gente utilizou o óleo de geração da Suavte. Bolo fofo, extremamente cheiroso e com a calda brilhante. Receitas para uma vida muito mais suave.